Oi, tudo bom? Vamos à nossa aula de romantismo, terceira geração de literatura brasileira. Opa, eu juro para vocês que esse ódio estava no lugar certo quando eu comecei a fazer essa gravação. Meu nome é Noêmia, eu sou professora Noêmia Cecília, formada em Letras, Português e Italiano, professora de Português e Literatura, também professora do Enem, pós-graduada em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Vamos falar da terceira geração romântica, que é a chamada geração condoeira. O condor é uma ave, e os condoeiros passam a ser a denominação dada aos poetas da terceira geração, que apresenta um estilo grandioso ao tratarem de temas sociais. Observa-se em sua obra o gosto pela grande eloquência e pela hipérbole, o que faz com que os poemas, muitas vezes, assumam um tom, assim, muito, bem próximo mesmo da oratória. Então, é uma poesia libertária, influenciada pela obra Político-Social, de Vitor Hugo. Então, essa geração também é chamada de geração ugoana, uma poesia combativa e que denuncia as condições dos escravos. Nos contextualizando, aí o contexto histórico, a década de 1850 foi a década em que o café atingiu o seu apogeu econômico de maior prosperidade. O tráfico de escravos havia sido proibido por lei desde 1831, o que não significou o seu desaparecimento. Então, em função aí da continuação do tráfico e de uma Inglaterra, da Inglaterra, assim, impor ao Brasil, pressionar o Brasil, a descontinuidade do tráfico, foi promulgada, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que instituía punições para quem fosse surpreendido traficando escravos. Então, tudo isso de muito pouco adiantou. Então, é nesse contexto histórico que a gente encontra a poesia da terceira geração romântica brasileira. O seu principal nome é Castro Alves, o principal poeta da terceira geração, que produzia uma poesia lírico-amorosa, mas também uma poesia social. Então, vamos falar aí sobre essas duas partes aí do Castro Alves, da sua poesia lírico-amorosa, mas também da sua poesia social. Então, começando aí pela poesia lírico-amorosa, ele não ficou no sonho como a segunda geração. A segunda geração ficava no sonho nunca alcançado, eram mulheres nunca alcançadas. O Castro Alves, efetivamente, ele teve um romance com uma atriz portuguesa chamada Eugênia Câmara, e o texto dele é inspirado por essas paixões. Então, ele teve um amor mais real e sensualizado. Então, desaparecem dos poemas da terceira geração essa atmosfera de sonhos, de donzelas inacessíveis e cruéis que desprezam o amor que lhes é devotado. Olha só, vamos dar uma olhadinha aí nesse romance. Perdão, não, não deixa de ser, né? Essa poesia do Castro Alves, Marieta. Como o gênio da noite que desata, Ó véu de renda e sobre a espada nua, Ela solta os cabelos, bate a lua, Nas alvas dobras de um lençol de prata, O seio virginal que a mão recata, Em balde o prende a mão, Cresce, flutua, Sonha a moça ao relento, Além da rua, Preludia um violão na serenata, Furtivos passos morrem no lagedo, Resvala a escada do balcão discreta, Matam lábios os beijos em segredo, Afoga meus suspiros, Marieta, Ó surpresa, ó pangor, Ó pranto, ó medo, Ai noites de Romeu e Julieta. Então, o que nós temos aí? A gente tem um amor mais real e sensualizado, A mulher de ombros nus, Cabelos soltos, Mão que cobre os seios, Deitada em um lençol prateado, Trocam beijos, Então, os versos sugerem uma cena de grande erotismo. Então, percebemos aí uma grande diferença Do que vimos antes, né? Na lírica amorosa de Castro Alves. Então, tem uma grande diferença Entre os exageros idealizados ultra-românticos E o que a gente vê aqui, Que é uma mulher mais real, Massiva, sedutora. Certo? Bom, e a poesia social de Castro Alves, Essa daí é bem mais conhecida, Ele se inspira nos princípios libertários de Vitor Hugo. E começa a escrever poemas sobre a escravidão. E adota Condor como símbolo da liberdade. Então, de todos os poemas que o Castro Alves escreveu, Dois se tornaram muito conhecidos, Que é Vozes da África, Em que o eu lírico é o próprio continente africano, Que nos conta a história de seu povo. E Navio Negreiro, Que é um poema composto em seis cantos, Que trata do sofrimento dos negros Confiados em um navio de escravos Durante a travessia do oceano. E a gente observa, Nessa poesia do Castro Alves, Que ele faz um uso muito grande De figuras de linguagem, As figuras de linguagem, Como as hipérboles, As antíteses, As metáforas. Se você esqueceu figuras de linguagem, Dá uma olhadinha aí Na primeira parte desse curso De literatura brasileira, Literatura brasileira 1, Em que eu falo das figuras de linguagem. Está certo? Então, vamos ver algum excerto aí Da poesia do Castro Alves. Olha isso, Olha como é que a poesia já começa Com figuras de linguagem, Com vocativo aí, A figura do vocativo. A apóstrofe. Senhor Deus dos desgraçados, Dizem-me vós, Senhor Deus. Vocês conseguem perceber A questão da oratória, né? É quase uma poesia de oratória. Parece que ele está no púlpito. Se é loucura, se é verdade, Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas Com a esponja de tuas vagas, De teu mão, testiborrão? Astros, noites, tempestades, Rolai das imensidades, Varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados, Que não encontram em vós, Mais que o rir calmo da turma, Que excita a fúria do algoz? Quem são, Se a estrela se cala, Se a vaga apressa resvala, Como um cúmplice fugaz, Perante a noite confusa? Diz-o tu, severa musa, Musa nibérrima, audaz. São os filhos do deserto, Onde a terra esposa a luz, Onde vive em campo aberto A tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, Que com os tigres mosqueados, Combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, Hoje míseros escravos, Sem luz, sem ar, sem razão. Gente, quem tiver a oportunidade, Pega o CD do Caetano Veloso, O CD Livros do Caetano Veloso, Que tem Engue declamando essa poesia, Junto com a Maria Bethânia, Uma coisa linda, maravilhosa. Ah, ouçam, muito bom. Joaquim de Souza Andrade, É um outro poeta da terceira geração, Nasceu e faleceu no Maranhão, Porém viveu grande parte de sua vida Entre o Brasil, Europa e Estados Unidos. Engue faz uso de palavras em inglês, De neologismo, Também palavras indígenas. Guesa, o Guesa Errante, Que é a sua obra. Então, o Guesa seria sacrificado, Em oferecimento aos deuses. O índio, porém, consegue fugir, E passa a morar em uma das maiores ruas de Nova York, A Wall Street. E os sacerdotes que o perseguiam, Estão agora transformados em capitalistas, Da grande cidade de Nova York. Olha que coisa interessante e moderna, Parece que ele escreveu ontem. E ainda querem o sangue do Guesa, Que vê o capitalismo consolidado Como uma doença. Então, qual é a temática aí dele? A colonização dos europeus sobre a América, O rompimento dos ideais antigos do povo Para o ideal capitalista, A força do capitalismo sobre a colonização, Destruição da cultura indígena. Nos auros tempos, nos jardins da América, Infante adoração dobrando a crença, Ante o belo sinal, nuvem imbérica, Em sua noite envolveu ruidosa e densa. Cândidos incas, quando já campeiam, Os heróis vencedores do inocente. Índio nu, quando os templos incendeiam, Já sem virgens, sem ouro reluzente. Olha que crítica bem forte, né? A da poesia do Sousa Andrade também, Muito interessante. Aí já voltada para a perda da cultura indígena, Para a perda do ouro, né? Do indígena americano, de uma maneira geral. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa aula da terceira geração romântica. Não deixem de assinar o canal, De assistir a todas as nossas aulas. E também procurem a gente no Facebook Para tirar suas dúvidas. Vai ser um prazer continuar falando com vocês. Tá bom? Até a próxima e obrigada. E aí Obrigado.